MÚSICA MÚSICA Rio Mix LK, Dreda 30 Felp 22, cacife clandestino, isso que é som de rap E a clandestina ou meu cacife, elas me chamam de patife Já vem fazendo strip, arranco todas suas briefs Certeiro igual um riff, compro um delegado xerife Aqui se faz rap de elite, represento o Rio Street É ponto 30, o meu calibre, com as rimas do estilo livro Insane, a cabeça em crise, se os canas chegar me avise Com as mina que tão no privo, isso é rap Não banalize, nada de dize, eu easy Só um brasileiro ainda que se vive Mocego louco, rasante da madrugada, cachorro louco no soco criado Dando porrada, alma blindada, rima rajada Sente a pegada pedrada, pesada no cocô Os comédia passar sufou O que você deseja para mim, eu te desejo em dobro Rap não é louco, tipo não se ache outro medona Se para o conflito